Welcome to the D&D World! Bom, começando falando sobre as notícias do que saiu essa semana, pra começar a passar um pouquinho sobre as novidades que saiu lá na Dragon Magazine, pra aproveitar o restinho, né, Davi? Vai acabar agora essa mamata aí. É. Saíram alguns Epic Destinies novos pra Forgotten, então se você quiser jogar de Elf High Mage, né, que é aqueles elfos que fazem as magias, que antigamente na segunda edição faziam magias de décimo nível e tal, ou se vocês quiserem fazer Harpers of Legends, que são uns harpistas mega poderosos aí e tal, agora você tem as opções lá. Você também tem a opção que eu achei a mais legal, porque é uma Epic Destinie que funciona pra meio que qualquer campanha, você não precisa jogar em Forgotten, que combina bem. Tem uma que chama Mystic Sovereign, que é tipo um Rei Arthur, assim, sabe? Tipo um... Tipo o Rei de Cormier, assim. Uhum. Então você vai ficando um Ultimate Leader, assim, que todas as pessoas seguem. Sim. Então ficou... Eu achei que ficou massa, assim, e dá pra aproveitar bem essa Epic Destinie, então dá uma passadinha lá no site da Wizards e dá uma conferida. Outra coisa que saiu de legal na Dragon também essa semana foi o Gnall. Agora você pode jogar de Gnall como personagem de jogador, né? Parecido com aquele que saiu do Warport, saiu agora pro Gnall. E é impressionante que tem muito pouca estatística lá, cara. Vai falar bastante da história dos Gnalls, das relações deles com os demônios que eles têm, sabe? É bem detalhado, assim, pra quem gosta de fazer roleplay e tal. É interessante, tem bastante background lá pro seu personagem Gnall aí, que é meio fora do corpo. Também temos esse final de semana vários encontros rolando aí pelo Brasil, né? Então amanhã, sábado, provavelmente o dia que eu vou estar postando esse cast no ar, vão estar rolando uma série de eventos aí. Então se você estiver numa cidade que está rolando evento, dá uma procurada e de repente ela consegue pegar um jogo lá. Em São Paulo vai estar acontecendo o segundo evento do RPG Arautos, lá na The Beer. Então vai estar rolando o Living Forgotten Realms, o pessoal vai estar fazendo personagem e tal, e várias outras mesas de jogos. Vamos, aqui, aí em São Carlos vai ter um evento também, né, David? É, lá aqui em São Carlos vai ter um pequeno encontro da cidade, vai ser no Sesc, na tarde, acho que começa mais ou menos na hora do almoço. E vai ter uma mesa de Living Forgotten também, eu vou estar mestrando a outra aventura do Scales of War, que eu fiz a resenha no site. E acho que é mais pra conhecer mesmo, São Carlos tem passado por uma fase Dark Ages, do RPG aqui, e a gente está tentando voltar, o pessoal se encontrar e se conhecer pra voltar a ter jogos, né? Porque se é uma cidade estudantil, quando vai saindo os estudantes, vai ficando meio perdido. É, eu acho que deve ter um problema parecido com o que tem aqui em Campinas. Eu lembro que tem uma questão de sempre que chega em final de semana, a galera volta pra casa, vai pra outro lugar, né? Então, final de semana é sempre meio esvaziado na cidade, e acaba difícil de juntar a galera pra jogar, assim. E aqui em Campinas também vai estar tendo o primeiro encontro Legends de Jogos, que está organizando o evento é a Legends do Brasil, né? Que é uma loja aqui de Campinas, e também vai ser no Sesc, aqui de Campinas, ali próximo à Rodoviária Nova. Quem estiver por aqui e quiser dar uma passada lá, eu vou estar mestrando Living Forgotten Realms também, vou estar mestrando a primeira aventura do Cor. Então, quem quiser dar uma passada por lá, vai ser bem-vindo. E essa semana foi uma semana bastante interessante aí também, pro site, pro Rolando 20, a gente teve várias coisas acontecendo lá, né, David? É, eu não estive postando muito, por causa dos meus problemas com provas aí, estava estudando, mas eu... Contesta nas melhores famílias. É, eu estava... Mas eu li os seus posts e vi que teve também vários comentários interessantes, e parece que está indo pra frente, então, esse nosso blog. É, no começo da semana eu postei uma versão do Maywalk, que o pessoal lá da Ian World botou lá, eu traduzi ela um pedaço pro português, mas sempre naquela minha tradução de quem joga em inglês, né? Então, fica sempre meio mais ou menos. Mas, de qualquer maneira, quem quiser jogar de Maywalk, tá lá, ficou bonitinho. É uma opção, principalmente pra quem joga de guerreiro. Eu acho que tá balanceado, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada. Também teve uma resenha do Scream. Esse Scream é muito fantástico. Esse Scream da quarta edição, assim, compre porque vale a pena. Ele é muito bem feito. O Davi não viu ainda, eu vou mostrar pra eles, que foi fantástico. Também teve um post pra você fazer seu escudo, seu brasão de arma. Você viu esse daí, Davi? Eu vi, esse eu achei muito legal. Eu ainda não tive tempo de clicar no link e ver como é que era, mas pelo que você falou, parece interessante. É, é um programinha em Java, assim. O programinha não é lá muito bem feito, não. Mas tem que... Demora um pouquinho pra você pegar as manhas dele. Mas você consegue fazer todos aqueles brasões, sabe? Que tem as cruzinhas do lado, tem listrados, as cores, né? Tem dragão, unicórnio, várias figuras mitológicas aí pra você botar no seu brasão. É bem legal, né? E não só pra quem joga D&D, até pra quem joga Maid, pra quem joga qualquer jogo medieval aí. É bem interessante. Aí teve aquele post de improvisar miniaturas, onde vocês puderam ver a minha cara no escritório. Não vamos entrar muito em detalhes. E por fim, como eu atrasei o podcast, eu botei uma lista aí dos podcasts que eu conheço de RPG, tanto no Brasil quanto lá fora. Se vocês quiserem dar uma olhada também, né? A gente não quer ser o único. É sempre bom ter concorrência, né, Davi? É. Como economista, concorrência ajuda muito pra aperfeiçoar o mercado e trazer podcasts de mais qualidade. Isso aí. Bom, nós estamos aqui então pra falar do clérigo, né? A gente já falou bastante no episódio 1, a gente falou do guerreiro, né? Teve vários comentários legais aí no site. E aí a gente resolveu falar do clérigo. Por que a gente resolveu falar do clérigo? Basicamente pra sair do aspecto marcial da coisa e ver um líder também, né? Porque a minha ideia é ver inicialmente as quatro classes básicas do D&D aí, que é o fighter, o guerreiro, o clérigo, o ladrão e o mago, né? E depois a gente ir pras outras classes que a gente tem. Bom, você que gosta bastante de líder, né, Davi? Eu gosto de líder. Eu tenho um clérigo na mesa que a gente joga junto, por sinal. Eu não tive a chance de jogar muito com ele, porque eu só apareço de vez em quando, já que os jogos rolam em São Paulo. Mas eu experimentei um pouco dos poderes clericais. Não, a gente sempre lembra do seu personagem, assim. Obrigado. Quando a gente precisa de dinheiro, precisa roubar uma armadura de alguém, seu personagem aparece. Ah, tá. Beleza. E, é, eu gosto muito de líder. Eu acho que a estratégia e o papel do líder eu acho muito bacana. Eu acho que cria opções dentro do combate bem legais. É, se você então tá jogando de líder, qual que é a tua função no grupo? Você não só curar os seus companheiros, mas também garantir que você vai utilizar suas habilidades de maneira a melhorar os ataques e habilidades dos seus companheiros, né? Então, o clérigo não só ele vai curar, mas você vai ver que ele vai ter vários poderes que vão deixar você mais forte, vai aumentar sua defesa, vai aumentar o seu ataque, de alguma maneira vai bufar o seu personagem, né? A diferença principal do clérigo pro outro líder que a gente tem, que é o Warlord, a gente vai falar depois sobre ele, é o Power Source deles. O clérigo, ele é, o Power Source dele é divino, né, então os poderes deles vêm exatamente da sua divindade lá, da sua fé, enquanto o Warlord é marcial. Isso implica basicamente em que de diferente? Basicamente em termos de roleplay aí pro seu personagem, né? Isso é algo que eu nunca gostei muito do clérigo por causa disso. Eu acho que o roleplay do clérigo, eu acho ele meio chato, na verdade, no geral. Mas por que, assim? Aquele clérigo de peloura, assim, eu acho o cara chato, mano. Porque ele fica lá. Tipo, aquele clérigo super bonzinho, assim, ou que vem com aquele papinho de vamos ajudar o mundo, aquela coisa de querer catequizar os companheiros do grupo. É, exatamente. Esses clérigos eu odeio. Mas aí... Papinho de, não, vamos por peloura, tudo por peloura, peloura é legal, peloura é o meu boss e nada me faltará. Exatamente. Esses tipos de clérigos eu realmente não gosto de interpretar e tal. Mas será que não é meio icônico, assim? Não é que vem jogar com o guerreiro, o guerreiro anão resmungão, assim? É, eu também não gosto. Eu acho que eu não gosto de personagens icônicos, não. Mega estereótipos, assim. É. Mas eu acho que o clérigo, especialmente, eu não gosto. Mas eu acho que o clérigo, ele tem umas outras variedades. Você pode interpretar clérigos muito interessantes, assim, e conseguir fugir desse estereótipo muito. E fazer personagens realmente... É, mesmo porque o clérigo não precisa não necessariamente estar trabalhando por uma divindade, assim, né? Ele pode... Claro, depende do seu mestre. Mas ele pode, por exemplo, seguir só uma filosofia, assim, né? Eu sou o clérigo da justiça, por exemplo. Então você não necessariamente precisa ser do deus da justiça ou algo parecido. É. Que aí você não fica pregando pros outros, né? Você só defende aquele ideal, por exemplo. E aquele ideal vai te dar força pra você bufar os seus amigos. É, eu gostei um pouco do que o Eberon fez um pouco com as religiões, né? Com os deuses em si. Que, basicamente, eles não ligam muito de dizer o que é deus e o que é religião, né? Basicamente só existe a religião. Se deus existe ou não é algo para os filósofos ficarem discutindo horas e horas, assim. Então... É, é duro de discutir quando vem o cara e dá hold person em você também, né? Não, é... Tipo, daí o mago faz umas magias muito mirabolantes também. Então, ninguém sabe muito de onde vem a magia, né? Entendi, entendi. A questão é, de onde que vem os poderes é irrelevante. O lance é que os caras mandam as magias. É. E mesmo no Eberon, pelo menos no 3.5, não tinha aquele esquema do seu deus te dar a magia, né? A magia era meio que provindo da fé da pessoa. Uhum, uhum. É tanto que você podia ser de um alinhamento diferente, esse tipo de coisa, né? É, exatamente. E eu achei isso muito legal, porque, tipo, tem diferentes religiões, né? Eu acho que no D&D parece, apesar de ter vários deuses diferentes, a religião parece sempre uma mesma, né? De vários deuses e cada um chamando a atenção do seu deus na hora de necessidade e tal. Mas parece algo meio grego e romano, né? Dessa mitologia. É, mas é, a ideia é ser um panteão bem cheio de divindades conflitantes e tal. Até pra dar uma graça nessa parte do jogo também, né? Mas, claro, isso aí vai se enfocar nisso ou não, vai ficar a cargo de cada DM aí no seu jogo, né? É, isso eu gostei do Eberon, assim, que tem religiões totalmente diferentes, né? Se você pega o deus, agora eu não vou lembrar o nome, mas aqueles deuses dos elfos de Aerenal, que cultuam seus antepassados que são mortos-vivos, que ainda andam. Aqueles que são meio lites, assim? Eu achei muito legal e tem... E a religião em si é diferente, né? Você pega um, sei lá, um orque da floresta e ele vai ter uma religião lá. Ele pode não acreditar no seu deus, mas ele vai ter toda uma religião meio da floresta, assim. Apesar dele não acreditar no deus da floresta, né? Ele é mais religioso do que um enfoque no deus. Isso eu achei interessante, porque cria mais possibilidades de você criar umas religiões muito bizarras, né? Não só bizarras, né? Mas interessantes, que fujam do... Ah, Bahamut irá nos proteger. Peloura, abençoe nós agora, nessa hora de batalha. Sei lá. É, isso é uma coisa que tem em Pitólos também. Em Pitólos tem uma religião lá, que é a região de Lótian. É uma religião meio... Lembra um pouco o cristianismo, assim, na época que tava começando, assim, sabe? Na época romana, que você já tinha uma coisa meio cristã, mas ao mesmo tempo que ainda existiam os deuses antigos, né? Bom, beleza. Mas, então, vamos pegar os detalhes aqui do clérigo, né? O clérigo, ele tem os atributos um pouco parecidos com o do guerreiro, né? A diferença é que, em vez de destreza, ele vai querer carisma. Então, ele vai querer botar bastante pontos em sabedoria, e aí ele vai querer um segundo atributo, que vai ser ou força ou carisma, dependendo pra que lado que ele tá querendo tender mais, né? Se ele vai querer ser mais um clérigo de combate, ou se ele, né, que vai lá pra frente no melee, ou se ele vai querer ser o que ficou famigerado e conhecido na internet como o laser clérigo, né? O clérigo com laser, que é o que fica lá atrás, mandando raios em todo mundo. O clérigo, ele não vai ter tanta defesa quanto o guerreiro, certo? Ele só vai usar até chain, ele não vai usar scale, mas demais, tudo bem, né? Ele vai... É, ele não usa escudo, que é uma desvantagem considerável, assumindo que ele vai ter uma destreza. É, assim como nas edições anteriores, ele continua sucks de reflexo, né? É. Porque ele não só não vai, provavelmente não vai botar nada, nem de inteligência, nem de destreza, ou muito pouco, não tem bônus, e não pode usar escudo. Então, clérigo provavelmente é o que vai ter sempre o save de reflexo menor. E ele também usa só simple melee, quer dizer que se você for um clérigo de força, você vai ter que compensar de alguma forma as armas fuleiras que você usa. Então, pegar, obviamente, um talento... Uma arma superior e tal, né? Exatamente. Bom, em termos de religião, ele é uma classe... De religião não, de skill, ele é uma classe bastante interessante. Ele tem várias skills, várias perícias legais pra ele escolher, assim, na lista, né? Que dá pra usar bastante pra roleplay e skill challenges. Ele pode tanto pegar cana e religion, né? Que sempre ajudam aí em armadilhas mágicas ou conhecimentos de deuses e tal. E também tem história e diplomacia, que também são básicas em skill challenges, né, Bruno? Aham, é. Pau pra toda obra aí de skill challenges. Além disso, ele tem insight. Acho que uma das poucas classes que vão acabar tendo um insight muito bom é o clérigo, né? Então, é o cara que geralmente vai ter que estar junto com o Rogue lá, batendo papo com os pilantras. E, por fim, tem Hill, que é sempre uma boa, né? Hill salva bastante jogadores aí de encontrar a morte. Porque não só você pode ativar os healing surges dos seus companheiros caídos, mas você também pode estabilizá-los e tal. É uma skill que tem bastante utilidade em combate. É, ficou bem útil. Na quarta edição, ela teve um upgrade. Exatamente. Então, esse é o clérigo aí. Então, na verdade, o básico, ele vem com essas duas opções. Você pode fazer o Battle Cleric, né? Que é o mais de força, assim. É sempre bom ter um pouquinho de carisma, mesmo sendo de força. Porque sempre vai ter um poderzinho ou outro que você vai querer pegar carisma e tal. Porque depende muito do quanto você quiser. Ou focar, ou querer ser um pouco mais versátil. E o Laser Cleric, que o nome oficial dele é Devoted Cleric. Mas que é o cara que fica lá de longe, fazendo o Lance of Faith, Sacred Flame, aqueles poderes todos. É, eu acho que se você quiser fazer um clérigo especialista, assim, um atributo e tal, pra otimizar, é melhor você fazer um Devoted Cleric. Porque aí você... Porque o clérigo consegue fugir da força, né? Um Battle Cleric, por exemplo, ele vai... Se ele colocar a força alta e o carisma, mais ou menos, e a sabedoria bem baixa, né? Não, não, não. Sabedoria tem que ser o mais... Tem que ser razoável, né? Ah, mas se você for um Battle Cleric, só vai rolar força pra acertar. É força e wisdom. Não, sim. Mas você pode fugir dos poderes que usam wisdom pra acertar. Não, não. Pra acertar, sim. Mas é que o wisdom soma na cura. O wisdom tem umas outras coisas, assim, né? Tipo, mesmo você sendo um Battle Cleric, você vai precisar curar. É, você vai precisar curar, mas a cura... Carisma que eu acho que você não vai precisar tanto no Battle Cleric. É, tem que dar uma olhada aqui nos poderes, mas eu acho que dá pra você fazer um clérigo bastante de força só. Beleza, a gente dá uma olhada lá. Por que eu tô falando que a gente precisa de wisdom? Porque basicamente tem aquele poder do... Que chama Healer's Lore, que você sempre soma o seu modificador de wisdom sempre que você estiver fazendo um poder de clérigo, e veja que isso é importante, né? Que tenha o Healing Keyword. Já tem gente achando que se tiver uma armadura que tem Healing, vai somar o Healer's Lore, não é nada disso. São só pros seus poderes de clérigo que a gente soma... É, tinha um cara até querendo fazer um shifter, que ele tem um poder racial que cura, eu acho, quando ele fica blooded, né? Ah, vai curar com o meu clérigo. Ah, não. Cortei as asinhas desse jogador. É, então. Exatamente. Uma outra coisa interessante que os clérigos têm é o Channel Divinity. O Channel Divinity é um poder por encontro que o clérigo pode usar, mas que ele tem vários sabores, né? Então, cada vez você pode escolher um sabor diferente do seu Channel Divinity. Então, pode ser o Turn and Dead, pode ser Divine Fortune, pode ser um poder específico do seu Deus, né? Tem vários feats que te dão um Channel Divinity diferente. Inclusive, eu já vi armadilhas escritas que pedem, por exemplo, que você use o seu Channel Divinity pra, por exemplo, abrir uma porta. Você pode até inventar algumas mecânicas utilizando esse tipo de mecanismo. O Channel Divinity, basicamente, é o quê? É você conseguir canalizar os poderes da sua divindade, ou pra ativar um poder, ou pra fazer alguma coisa. Só que isso aí foi meio que eles botaram, eu acho, na quarta edição, pra tentar customizar um pouco os clérigos, né? Porque o clérigo foi um dos que eu acho que perdeu mais, assim, em termos de personalidade com as edições. Andando de frente pra trás, assim, na quarta edição os clérigos são todos meio parecidos, assim, independente da divindade, né? No máximo, o que vai mudar de uma divindade pro outro, esse poderzinho é o seu Channel Divinity, ou talvez a arma que ele vai usar, mas você não é obrigado a usar a arma da sua divindade. Você pode usar a arma, qualquer uma que o clérigo pode usar. Na terceira edição, a gente tinha... Você disse, tipo, os círculos de magia, né? Que eram os domínios. Os domínios, exatamente. Você tem os domínios, né? Os domínios, então, ele dava uma personalizada legal pro seu clérigo, porque ele não só te dava dois poderzinhos diferentes, dependendo dos domínios da tua divindade, mas também te dava acesso àquelas magias diferentes. Então, dava uma customizada boa, assim, né? No clérigo. E na segunda edição, então, isso era ainda mais acentuado ainda. O clérigo que vinha no Player Sandbook do AD&D era simplesmente um dos clérigos possíveis, que era um clérigo meio genérico, assim. Mas se você tivesse o Complete Book of Clerics, ou os livros de Forgotten Realms pra clérigos, cada clérigo era de um jeito diferente, tinha HD diferente, tinha poderes diferentes. Eram bem distintos, assim. Então, o clérigo do Deus da Guerra era quase um guerreiro, o clérigo do Deus da Magia era quase um mago. Então, era uma classe bem customizada. Acho que nesse aspecto, assim, o clérigo acabou perdendo um pouco de personalidade, eu acho. É, de fato, nessa questão do poder, assim, ele realmente perdeu customização, né? Você não tem como fugir. Aquela velha história que eu acho sempre legal, que eu falo, quando eu vou descrever, estou numa mesa que o pessoal gosta de fazer roleplay, os meus poderes todos são totalmente diferentes, cara. Os caras, nossa, mas que poder você está mandando? Ah, não, eu só ponho a descrição aqui, faz acerto com tanto, pros outros jogadores só ficarem na dúvida e tal. Nossa, que poder legal. Que eu acho interessante pra você mudar o seu clérigo, já que na questão de regras, você vai conseguir fazer pouca coisa. Pouca variação, né, de um pro outro. É, vai ser... É, e se você ficar falando... É, porque tipo uma Lance of Faith, né, que é o poder é teu do clérigo. Tipo o laser. O laser básico. Pô, mas o laser básico funciona, talvez, bem legal pra um deus de pelour, mas você pode fazer um clérigo do Raven Queen, por exemplo, que vários corvos de sombra saem dos seus punhos e tal. Isso eu acho que dá uma caracterização muito legal pro personagem, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso pra todos os poderes, mas com certeza pros poderes mais místicos, assim, né, mais efeitos especiais, funciona bem melhor. Concordo com você. Isso é bastante... É uma ferramenta narrativa boa, né, pra você deixar o seu personagem se destacado um pouco, assim. É o que o pessoal sempre reclama, né, que a quarta edição perdeu muito desses poderes. Eu falo, ah, cara, mas que diferença faz você ter um poder que rola com um dadinho de dano a mais, que no final das contas é tudo quase igual. Se é só pela descrição da magia que você tá reclamando, né, cara? Descreve do jeito que você quiser. Então, acho que não sei se isso é por uma questão do pessoal que jogar em português, né, ou o que que é. Mas só de você, ou talvez pelos textos lá dos poderes serem meio bregas demais, alguma coisa do tipo, mas só de você ler o textinho lá que diz o que tá fazendo o seu poder muda completamente o jeito que ele funciona, né, dá um sabor muito mais especial. Quem teve a chance de ouvir os podcasts da Wizard of the Coast quando estavam jogando o Scott Kurtz, né, que é o desenhista que faz o PVP Online e o pessoal do Penny Arcade, você vê que eles estavam, né, eles estavam jogando, um deles estava jogando pela primeira vez, então eles liam as descrições do poder. Fica muito mais legal o combate. Tudo bem que você não vai ficar lendo a descrição, você vai ter o Will toda vez. Seus encontros, dá uma, né, joga um sazão ali, né, dá um temperinho, acho que a coisa fica mais divertida. Fica assim. Outra coisa que o Clérigo faz também é, assim como o Mago, ele também pode mandar rituais. E rituais também é um aspecto da quarta edição que o pessoal tem deixado meio de lado. E ele deixa o jogo mais interessante, na minha opinião. Ele começa já com dois rituais, sendo que um deles tem que ser o Gentle Repose, que é o guarda-meu-corpo aí até o próximo Clérigo poder ressuscitar você. E pode escolher um outro ritual. Vale a pena dar uma olhada nos rituais novos que saíram na Dragon, porque aumenta muito a tua lista de opções. E o que mais nós temos do Clérigo? É, ele tem que escolher a divindade dele lá, né, de qualquer jeito. É, a divindade. É, ou escolher lá uma fé e não sei o que. O interessante é que agora você não fica tão restrito com a questão de alinhamento, né? Se você for um deus, se você for um personagem desalinhado, né, sem alinhamento, você pode escolher qualquer divindade, se não me engano. Exatamente. Se você não tem alinhamento, você pode servir qualquer divindade. E se sua divindade também for sem alinhamento, você pode ser de qualquer alinhamento que você quiser. No entanto, se a sua divindade tiver alinhamento, se você tiver um alinhamento, ela tem que bater com o alinhamento da divindade. Então, por exemplo, se eu sou Lawful Good, eu não posso seguir uma divindade que seja somente Good, ou que seja Evil, ou que seja Codc Evil. Eu necessariamente tenho que pegar ou uma divindade que seja Lawful Good, ou uma divindade que seja sem alinhamento. Então, ainda existe alguma restrição, mas ela é bem leve, né, porque você tem várias divindades sem alinhamento para você escolher. Basicamente, as únicas divindades que vão ter algum tipo de restrição é Moradim, Peló, Bahamute e Avandra. Todas as outras que você vai poder escolher à vontade. E por que que Avandra é Good também? Eu não faço a menor ideia. Ah, ela é boazinha. O que eu vou fazer? Mas ela é do comércio e da sorte, cara. Tinha que ser anelar ainda. É. Mais uma house e hulha aí para fazer. Bom, então, beleza. Você decidiu que você quer jogar de clérigo. Você acha que o barato é você seguir um deus aí, ou você acha que é legal você curar e bufar os teus companheiros e tal. Bom, aí a gente tem que escolher uma raça para o seu clérigo. Então, vamos fazer igual a gente fez com o guerreiro lá, passar um pouco pelas raças aqui e ver quais são as opções mais interessantes. A primeira opção é o Dragonborn, que me parece, só pelos habilidades cores, uma excelente opção para quem quer fazer um Battlecleric. Parece muito bom, de fato. Ele vai ganhar dois de força e dois de carisma. Então, força sempre vai ajudar quem for fazer um Battlecleric. Ele também ganha mais dois de história, que é class skill para clérigo. Então, também vai ajudar. Embora o poder Dragon Breath dele não seja uma coisa particularmente um diferencial para o clérigo. Por outro lado, é bem legal você fazer um clérigo Dragonborn que segue Bahamut, né? O líder dos dragões lá. Legalzinho. É, eu não sei, né? Como eu falei, eu gosto de fugir dos estereótipos. Ah, é? Pois é. Mas o estereótipo está ali para isso. É, mas como é Dragonborn e Bahamut, que são coisas que não tinha muito na terceira edição, vale a pena você fazer um estereótipo da quarta. Então, se a gente está falando de estereótipo, a gente tem que falar do clérigo dwarf de Moradinho, certo? Ah, esse desde sempre. É, esse a gente até tem um na nossa mesa aí, que a gente joga de quinta-feira. Bom, e o anão faz também um bom clérigo, né? Qualquer classe, qualquer raça que te der Wisdom sempre vai ser uma classe interessante para fazer um clérigo. Ele vai dar dois de constituição, não faz mal. Não. Bom, basicamente é isso, né? É que os poderes de anão funcionam bem para qualquer classe, né? Usar Second Wind como minor, tipo, não importa a sua classe, é uma excelente opção. O anão é bom. Mas, no mais, é isso, né? Não tem lá grandes penalidades. Você ganha proficiência com Warhammer, que o clérigo não tem, né? Então, isso ajuda? Ajuda um pouco, de fato, porque ele só usa Simple Mili, né? É, ele economiza um talentozinho, né? Exato. Ele tem a vantagem de você poder usar armas pesadas, mas esse clérigo só pode ir até Chen, né? Então, isso também não vai fazer muita diferença. Ah, mas Chen é pesada. Sim, é pesada, mas é a mais leve das pesadas. Aham. Chen já dá pênalti de velocidade? Não lembro. Dá. A Chen dá mais penalidade de todas. Pois é, então, até que não é tão mal, assim. A vantagem do anão, aí, do Encombered Speed. E ele ganha mais dois de Dungeoneering e Endurance, que Endurance vai ser muito bom pro clérigo, porque o clérigo não sabe nada de skills físicas, que sempre tem um skill challenge, né? Basicamente, eu acho que vão ser três tipos de skill challenge, que vão ser o intelectual, de força física, e o social. E as de stealth, assim, né? As de stealth são físicas, tá imaginando também? Sim. E Endurance vai acabar sendo o último, né? É, e Endurance é fundamental pra você sobreviver a doenças também. É. Quem já pegou alguma doença da quarta edição sabe o quanto é importante você ter um Endurance alto. Ou, se você for o clérigo, você tem um heel alto, porque vai ser importante você ter um heel alto na hora de você fazer o seu ritual de curar doenças pra você não matar os seus colegas. o que pode acontecer na quarta edição. E os eladrinhos, Davi? Os eladrinhos fazem bons clérigos de Corlon? Vamos ver aqui. Mais dois de destreza e mais dois de inteligência não é lá grandes atributos para um clérigo. É, na verdade, são os dois atributos que não ajudam nada para o clérigo. É. Mas, eu fiz um clérigo que ele tinha multiclass de mago. Eu acho que essa é uma ótima opção pro cara que vai fazer um clérigo de eladrinho. Porque você consegue pegar um poderzinho de mago interessante, tipo... Mas era melhor você fazer um mago multiclass de clérigo? É, mas se você quer jogar de líder e ser clérigo... É justo, é justo. E como a gente viu lá pelo seu tifo em Guerreiro, não importa a classe, você pega não vai ficar terrível. É sim, com certeza. Qualquer combinação de raça e classe aí funciona. Umas melhores que as outras em termos mecânicos, né? Em termos de otimização, mas com certeza todos fazem... Qualquer combinação pode fazer um personagem muito legal de jogar. Então, eu acho que um clérigo eladrinho com uma inteligência mais alta, até, e pegar multiclass de mago seria bem interessante. Eu acho que teria uma oportunidade de roleplay diferente, que seria bem legal. É, e aquela história, né? Os eladrinhos já são bons pra roleplay pelo fato deles ganharem até uma skill a mais. É. E eles também ganham proficiência com longo suordo, que não vai atrapalhar o clérigo também. Não, nem o facetap, que vai ser muito útil. É, facetap é que nem o poder de anão. Funciona bem pra qualquer clássico que você for jogar. Mas é particularmente bom pros clérigos quando eles precisam salvar os companheiros, sabe? Fazer aquele teleporte, quando você já gastou os seus healing words e você precisa teleportar pra ficar do lado do teu companheiro caído e rolar um rio, assim. É uma parte provavelmente bom nesse momento. É, e não funciona de tão longe assim, né? Os poderes de cura do clérigo, eu acho. Acho que em geral são 10 quadrados, alguma coisa assim, né? Dá uma olhadinha aqui, rapidinha. Burst 5 foi um dos problemas que a gente teve justamente na mesa quando eu tava jogando com você até a Etna. Foi o Healing Word? Isso é o Healing Word. É o Healing Word. Burst 5. A Etna tinha caído e eu não tinha como curá-la. E ela é a guerreira. Você não tinha como chegar até lá, exatamente. E sem o guerreiro de pé, a casa foi caindo pro nosso lado, né? Total party kill, né? Exatamente. Então, esse facetap aí em combates mais abertos era bem útil. É, e lembrando que teleporte você escapa de internment, você escapa de immobilized, é super prático. E aí você faz um super mago combo de Will, né? Porque o Eladrim vai ganhar mais um ainda de Will na defesa, né? Super mago não, né? Super clérigo. Ah, super clérigo. De ônibus de Will. Por causa do carisma. Não, por causa do que o Eladrim ganha mais um de defesa. O Will. Ah, tá, tá. Mas você tá um super, assim, né? Ah, mas um é sempre bom, né? Ah, sim. Mas pra ser super ainda precisa de uns três, eu acho. É, tá bom. Ok. E aí você vem para o Elfo. E o Elfo é o quê? Ele é o clérigo de Avandra? Avandra, que é o deus dos elfos, né? Avandra não. Avandra é o deus do comércio lá, cara. Qual que é o deus dos elfos padrão? Tem da floresta, que é Melora, e o Elfo padrão, eles não colocaram aqui essa. Passa, talvez, uma descrição dos deuses anteriormente. Ah, é Serrani. Ah, tá. Serrani Nimumbo. Então, se você for fazer um clérigo default, Elfo, você vai fazer um clérigo de Serrani. Embora, claro, estamos falando só dos estereótipos aqui, né? Você escolhe a divindade que te dá na telha aí. O Elfo, ele não é de todo ruim, certo? Porque ele te dá mais dois de wisdom, mas ele vai te dar dois de destreza, que não vai te ajudar muito. Por outro lado, vai te aumentar um pouquinho o reflexo, que como a gente comentou, é uma das fraquezas do clérigo, né? Embora, é, vai aumentar o reflexo, né? Mas não vai ajudar muito no seu acerto, porque provavelmente você vai estar te tchando. É, então, é, esse dois de wisdom aí vai servir para qualquer situação. A velocidade mais alta do Elfo também é boa, no mesmo caso que precisa teleportar, é sempre bom andar um pouquinho mais. Exato, você chega no cara que você vai curar, isso é sempre importante. Ele também ganha proficiência com Longbow e Shortbow. Então, de repente, se você está fazendo um Laser Clary, se de repente você precisar de um pouco mais de alcance, é sempre bom você ter umas flechas à mão, né? Você pode tirar bem mais longe com o arco do que com os seus Lens of Face e outros poderes. E é, tem a mesma coisa que eu comentei quando a gente falou do Elfo Guerreiro, né? O Wild Step também, você ignora terreno difícil para shiftar, isso também pode te ajudar para conseguir um quadradinho a mais ali, para fazer uma cura, para fazer um ataque range, né? Se distanciar aí do oponente, sempre que você estiver em situações onde o terreno tiver bastante terreno difícil, isso vai ajudar bastante também. E tem Elva Accuracy, que é para você rolar o seu daily, porque com certeza na primeira rolagem você não vai acertar. Porque tem a maldição do daily, exatamente. É, então, tem que tomar cuidado com a maldição do daily. Aí você pega aquele talento que dá um bônusinho na segunda rolagem. Elva Accuracy? Não, Elva Accuracy é o poder, é Precision? Enfim, a gente chega lá nos feeds. Mas o Elva Accuracy também ajuda exatamente por isso, né? Todos os líderes, eles costumam ter poderes, principalmente as dailys, né? Que você dá um buff imenso para o grupo se você conseguir fazer entrar esse ataque, né? Se você erra, ainda dá um bônusinho e tal, mas se ele entra, ele é muito mais forte. Então, você conseguir acertar, você conseguir entrar o teu golpe dele é bastante importante para os... Para os líderes. Para os buffers, né? Para os líderes. Então, essa é uma vantagem do Elfo aí. Já o meio Elfo ganha um pouquinho de carisma, que vai ajudar. Mas basicamente é isso, hein? É, é, no máximo. Q2 de Constituição não vai mudar muito a vida do nosso clérigo. A vantagem é que os dois skill bônus deles são em classes treináveis pelo clérigo, que é Diplomacia e Insight. Então, para a skill ele fica bom, assim. É, com certeza. Insight e Diplomacia, se você quiser turbinar, né? Que nem o nosso Tifling Guerreiro Bond Bluff. Isso daí. Pois é. Não, e esse está para fazer Diplomacia e Insight. Porque se você vai fazer um clérigo, você vai botar Carisma e Wisdom. Imagina que você está fazendo um Laser Clérigo, né? Então, você vai ter lá Wisdom, Carisma. Então, você já vai ter, né? Que são os atributos usados em Diplomacia e Insight. Insight e Diplomacia, na verdade. Então, você acaba ficando bem forte. E não só isso, você leva seus companheiros com você, né? Porque todos os aliados, a 10 quadrados, vão ganhar mais um. Que é aquele bônus bizarro do meio elf. É, também não entendi muito esse bônus, mas... Bom, tem as vantagens, claro, né? Basicamente, o que a gente já tinha conversado, né? A vantagem do half elf é poder pegar ali um... Pegar um poder de outra classe, né? Pegar um at-will aí de outra classe. O que combaria bem, assim, com clérigos? Que tipo de poder você escolheria se você estivesse fazendo um Laser Clérigo? Um Laser Clérigo? Então, aquele clérigo que eu fiz meio mago e eu peguei Thunder Wave, eu achei que foi bem útil. Porque você empurra os inimigos e tal, você abre caminho. Ah, então ele era meio elf. Agora eu não tô lembrado se eu peguei porque ele era meio elf ou se era multi-classe de mago. Ou você pode, inclusive, fazer as duas coisas, né? É, também. Aí você poderia pegar dois poderes iguais e ter dois por encontro, por exemplo? Não vejo por que não. É. E, bem... Então, acho que esses poderes, assim... Poderes de Controllers, eu acho eles bem interessantes, no geral. Poderes que mexem no tabuleiro, porque é algo que você vai usar quando você precisa mesmo. Então, acho que geralmente esses têm uma tendência a ser mais úteis do que os outros, por exemplo, né? Tipo, sei lá. Pegar Sure Strike. Bah, né? Não vai servir pra nada. Não, o que eu tava pensando é que, de repente, o clérigo meio elfo, ele pode pegar um at-will de Warlord, né? Uhum. E ficar um pouco diferente, assim, né? Fazer um clérigo que, além dos poderes normais, ainda tem lá um poderzinho de Warlord pra mandar. Aqueles que dão hit points temporários, ou aquele que dá a chance do outro acertar melhor. Então, é que o clérigo faz isso, já. Faz quase a mesma coisa. Acho que os dois têm que dar um ponto de vida temporário, só o clérigo tem que dar ponto de vida temporário. O clérigo dá o que dá bônus de AC, que faz bônus pra enfrentar. Então, o negócio é realmente pegar do controle, aí você acha. Parece que faz sentido pra mim. Eu acho que é a melhor opção, no geral, que você pode tomar. É, porque de guerreiro, ranger, warlock, essas coisas que fazem dano, não é muito a praia do clérigo. É. Ainda mais se ele estiver fazendo um laser clérigo. Não acho muito, não. Mas o interessante também é pegar um outro poder que funcione com Wisdom. Eu não sei se tem outra classe que usa Wisdom no básico, porque aí você... Ah, mas pode ser alguma coisa que use carisma também, né? Não tem um poder de warlock que usa carisma? É, tem. É, ou que usa carisma, né? Claro, sim. De repente, pode ser uma opção também. Claro, de força, aí você pega o que usa força. Mas eu acho que as melhores opções são as dos controllers, sim. Porque eles são os poderes mais diferentes, assim, que vão acabar sendo mais úteis. Bom, e aí a gente volta pro Halfling. O Halfling, mais uma vez, não é a vez dele, né? Então vamos ter que fazer o podcast do Rogue pra finalmente o Halfling ser... Você tem que botar muitos aplausos quando chegar o Halfling Rogue aí no futuro. Né? Mas ele faz um clérigo melhor do que ele faz um fighter, na minha opinião. Né? Porque pelo menos ele ainda tem mais dois de carisma. E o bônus racial de não ser contra ataques de oportunidade não vai mal. Principalmente pro clérigo que quer chegar nos seus companheiros lá pra botar ele de pé de novo e esse tipo de coisa. E além disso, aquela penalidade que ele tem, né? De não conseguir usar as armas grandes. Se você tá fazendo um Devoted Cleric, né? Não é tão penalizante. Se você estiver fazendo um Battle Cleric, já complica um pouco, né? Porque você vai depender bastante de... Você vai fazer bastante dano também. Então você geralmente vai querer usar uma arma melhor. Coisa que já complica um pouco com o Halfling. Por ser pequeno, né? Mas ele tem um Second Chance, que é legalzinho, mas não é fantástico. Que em geral o clérigo não é o cara que apanha tanto. Então acho que Second Chance funciona muito melhor pros caras que tão no melee, assim. É, mas se ele apanha também, ele cai fácil, né? Sim, sem dúvida. Vai cair bem mais fácil do que os guerreiros lá na frente. Mas não é tão bom esse Second Chance, por exemplo, comparando pra um cara que tá lá no melee, que vai apanhar muito mais. E aí vem o nosso cara que vai mandar bem em todas as classes, até o último podcast de hack, de classes, que é o humano. O humano é bom, né, cara? Eles conseguiram fazer aça muito boa mesmo. Tirando no AD&D, que o ser humano era uma merda foda, na terceira edição o ser humano era muito bom, né? Porque você ter um feat a mais era mega ninja. E agora na quarta edição continua sendo ninja também. Acho que é até mais ninja do que na terceira edição. É, essa ideia de ele ter mais um em todas as defesas, menos AC, é muito bom. Isso é bom. E ele também ganha uma skill a mais, né, que é bacana. Ele ganha uma skill, ganha um poder ativill a mais, que também é muito... Um feat a mais, que... né? Um feat a mais. Então, não podiam tirar isso agora, nessa altura do campeonato? Tá, tá bem, bem bom esse humano aí. Mas, basicamente, é isso, né? O humano vai ser bom pra todos e vai ser pela mesma razão. Exatamente. A gente pode até poupar o humano dos próximos podcasts. Já vamos fazer, né, ó... A gente pode fazer copy-based do que a gente tá falando pra essa classe. Ó, o humano é bom porque ele faz tudo direito. É, exatamente. Pronto, vale para sempre agora. E o Tiffin, Davi? Será que é dessa vez que o Tiffin vai se acertar? É, o Tiffin, você pode fazer um Tiffin bom de bluff. Não. Não, pois é, porque ele ganha carisma. Carisma é bom pra clérigo. Ele não pode treinar bluff, mas... Se você botar bastante carisma, ele ganha mais dois de bluff. Então a gente pode fazer um clérigo de bluff, um Tiffin, um clérigo de bluff, hein? Não, mas não. Mas o clérigo Tiffin, eu acho que pode ser bem útil. Ele ganha carisma, que é bom. Inteligência pode não parecer muito útil, assim, pro... Ajuda no reflex, de qualquer maneira. Que já é uma defesa ruim pro clérigo. É, ajuda no reflex. E ajuda nas skills. Porque várias skills do clérigo são baseadas em inteligência. Arcana, história, de fato. Então, isso comba as suas skills. E que são bem úteis pro clérigo. O clérigo pode parecer, ah, história, arcana. Isso o mago vai fazer. Mas, às vezes, não tem mago. E o clérigo usa bastante. Às vezes, é pelo menos pra ele dar o bônus pro mago. Porque, com certeza, ó, o guerreiro, se ele não tiver negativo, ele vai ter perto de zero. Então, ele pelo menos vai ajudar quem souber um pouquinho melhor. E o Infernal Wrath pro Tiffin. O clérigo também não é tão mal, né? Porque ele vai ganhar mais um pra acertar. É que esse poderzinho eu acho bem meia boca, né? O Infernal Wrath. Ele é meio fuleiro. Mas, de qualquer maneira, mais um pra acertar. Principalmente pra entrar as dailies, né? Onde você vai querer arrumar mais um de todo lugar que você vai conseguir. Ah, é. Você vai flanquear mais um disso, mais um daquele. Pedir pro Arlord te ajudar. Exatamente. Conseguir puxar um Infernal Wrath ali também. Tá? Contribui aí pra você conseguir garantir que seu daily entre aí com todos os bônus que você tiver, né? Então, acho que o Infernal Wrath talvez seja um pouco mais útil do que pro guerreiro, certo? Porque o guerreiro vai somar o carisma lá no dano, mas não vai ser lá muito emocionante. É, eu acho que tirando o Dragonborn e o Anão, talvez o Elf, né? Quem tem mais sabedoria é o Elf. O Elf. Eu acho que o Tiflin é uma quarta... Tirando o Humano, obviamente. O Humano é bom pra tudo. Seria uma das melhores. É, tirando quase todo mundo, o Tiflin é muito bom. Mas um dia vai chegar a vez do Tiflin também. Ah, mas a gente só vai fazer das classes básicas primeiramente, então vai demorar um pouquinho. Ah, é. Enquanto a gente não chegar no... Ah, mas o Tiflin dá um mago legal. Dá um mago, é. Mas vamos falar disso no futuro. Bom, então se a gente falou das raças, a gente vai comentar um pouquinho dos poderes aí que o clérigo vai escolher no começo da sua carreira aí, né? Estamos falando aqui de um clérigo de primeiro nível. Ah, e você vai ver que o clérigo, o Battlecleric, não precisa de sabedoria. Não, você tá olhando só as E-Twills. Não, é porque o Battlecleric usa tudo... É força, 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 força. É, força é pra fazer dano e geralmente ele tem weapon, né? Como keyword. Uhum. Mas vamos lá ver, então. Bom, mas vamos aos poucos, né? Então, os poderes E-Twills do clérigo, basicamente ele tem dois poderes focados aí em armas, né? Em força e dois poderes baseados em Wisdom, mas dos lasers clérigos aí. Vamos começar pelo Battlecleric aí, Davi. Quais são os poderes que a gente tem? Tem o Righteous Brand, que é muito legal. Que basicamente você faz um ataquezinho contra a C, com a sua arma. E caso você acerte um aliado próximo, ganha igual o seu multiplicador de força pra acertar o oponente que você... O mesmo alvo, né? O mesmo alvo que você bateu. O mesmo que você bateu. Isso é importante lembrar que eu já vi alguns jogadores esquecendo de que é o alvo que você bateu, né? Contra qualquer um. Uhum. É importante. Esse é um poder. Ou seja, estou batendo nesse cara aqui. Você grita o nome e seu olhado e dá o poder divino pra bater naquele inimigo que você tá lutando. Funciona muito nesse aspecto de... É bem parecido com o Air Lord, né? Você chega de um lado, já chama o Rogue pra ir do outro lado e fala, ó, bate comigo que agora nós vamos... Vai entrar todos os ataques aqui. Uhum. E ele tem o Priest Shield, que é um ótimo poder também. Eu acho que é um dos melhores at will de clérigo. Se ele não fizer muito focado, pega esse. O Priest Shield é fantástico. Porque se ele é Battle Cleric, se ele é Battle Cleric, ele tá lá na frente. É. Se ele tá lá na frente, ele tá adjacente ao Guerreiro, ao Paladino, a quem quer que seja e esteja lá na frente também. Se ele tá sozinho lá na frente, tudo bem. O Priest Shield não é tão emocionante. Mas claro, você sempre pode botar em você o AC. Então nunca se perde. Mas de qualquer maneira, o Priest Shield mais um no AC, pra quem tá lá na frente, faz a diferença. É, eu acho ele muito bom. Talvez eu ache ele até um pouco broken essa habilidade aí, porque é pra duas pessoas o bônus. Não, não, não. Ah, é? Pra você e um aliado. É, pra você e um aliado, mais um de AC. O meu Warlord, que eu tô jogando na sua mesa, cara, pra ele dar um bônusinho de AC, dá um maior trabalho. Ah, mas também pra bônus pra acertar, ele dá pra todo lado. Dá, mas o poder do Cleric aqui dá um modificador de força. O meu dá um modificador de carisma, né? Bom, de qualquer maneira, o Priest Shield também só vai funcionar quando entrar, né? Então, nem sempre, não dá pra garantir muito o AC. Mas de qualquer maneira, é um belo poder pra Battle Cleric. É que você tem que pensar também que o Battle Cleric que tá lá na frente, ele vai acabar, a chance dele cair antes do que o Laser Cleric é bem maior, né? É. Ele vai dar a cara tapa lá, né? Bom, mas se você for um Devoted Cleric aí, o que você vai escolher? Você vai escolher, primeiro, o seu raio laser. Básico, né? O Lance of Fate. E basicamente é, você, inclusive a descrição dele, ele fala que, ó, um raio de luz sai e acerta seu alvo. É um raio laser que sai da estação espacial lá no céu e atinge exatamente seu oponente. Primeira vantagem, ele faz dano radiante. Contra Undead é aquela maravilha, que sai queimando todo mundo. E não é só isso, não liga ainda. Um aliado que você pode ver, ou seja, pode ser um aliado que tá lá no outro canto. Isso é muito bom também. O Warlord, cara, nunca pode usar poder, é tudo adjacente. Pois é, o Lance of Fate, você vai bater no bicho a cinco quadrados de distância e o Ranger, que tá lá no fim do corredor, vai ganhar mais dois pra acertar esse cara também. Então, funciona bem aí pra aumentar a chance da galera acertar. Isso também ajuda pra entrar os poderes, né, os deles aí das outras classes. Então, se alguém for querer usar um poder de encontro, um dele, se você mandar um Lance of Fate antes nesse mesmo oponente, vai aumentar razoavelmente aí a chance de alguém acertar esse oponente. E qual que é o último poder dele? E aí a gente tem um Sacred Flame, que eu acho que é um poder muito legal. É um dos poderes que eu mais usei quando eu tava jogando de clérigo. É aquele que, além de você fazer um danozinho ridículo, né, meio bem, um D6 mais o seu Wisdom, ele te dá a chance de você fazer com que um aliado role um Save and Throw, com um modificador que é igual ao seu Carisma. Ah não, é só um Save and Throw, ou ele ganha pontos de vida igual ao seu modificador de Carisma, mais metade do seu nível. Isso, pontos de vida temporários. Temporários, é. É um tanto bom de ganhar. Ganhar o Fate põe em temporários nunca faz mal. Mas ganhar um Save and Throw, cara, é fundamental. É um poder, assim... Não, todo turno, cara, se poder rolar um Save and Throw, porque, tipo, dar pontos de vida temporário é bacana. Mas poder rolar um Save and Throw todo turno, quando você pega aqueles monstros pentelhos que ficam dando poison em você, Não, todo turno não. Sempre que você acerta o Sacred Flame. É, mas... Sempre vai ter um monstro ruim de reflex lá. Mas sim, mas tudo bem. Mas com a possibilidade de sempre poder rodar um Save and Throw toda rodada, é fantástico. Exatamente, isso eu tenho que concordar. É muito bom. Porque também é um aliado que você pode ver. Ou seja, também pode ser o Ranger que tá lá no fim do corredor. É, é. Bom, e aí os poderes de encontro. Os poderes de encontro também. Nós temos dois poderes aí, né, de Wisdom, mais pro pessoal, mais pro Devoted Cleric, e dois baseados em força pro Battle Cleric. Quais que são os poderes do Battle Cleric aí, Dan? A gente tem um Healing Strike, faz um dano a mais, né, dois W's, que eu acho que é o maior dano dos poderes. E um aliado, esse dessa vez tem que estar próximo de você, gasta um Healing Surge. Pode gastar, né? Então é basicamente um Comeback Strike, né, que é a Day do Guerreiro, mas que você pode fazer uma vez por encontro. Você vai curar os outros e não você. Então é bem interessante aí. É, e o seu... É que o 2W do Clérigo provavelmente vai ser menor do que o 2W do Guerreiro. Mas nunca... É, não necessariamente. É, mas não necessariamente, né? Ainda mais porque o Clérigo nem usa escudo nem nada, cara. A chance dele ter uma arma imensa lá é razoável. É, principalmente sendo um Battle Cleric. E aí nós temos o Wrathful Thunder, que você faz um ataque, tipo de dano Thunder, que é... Que em geral, whatever. Whatever, né, realmente. Em condições normais, né? Mas vai que sempre uma vez vai ser útil. É, mas não pegue pelo tipo de dano Thunder. Mas o inimigo fica dazed. E isso é muito bom. É, se você tiver um Roguezinho e tal no seu time, vai ser o bicho. Não só você dá Combat Advantage pra todo mundo. Todo mundo, né, consegue entrar seus deles e counters mais fáceis contra esse cara. Mas se você estiver lutando contra, sei lá, uma criatura solo, por exemplo, faz toda a diferença do mundo você deixar ela usar um ataque solo na vez dela, cara. É. Então, lembre-se disso. E aí vem os poderes de Devoted Cleric, né? Que é o primeiro, que é o Cause Fear. Que ele tem... A primeira vantagem é que ele rola contra o Will. É o único poder aí, até agora, desse que a gente falou, que rola contra o Will. Que em geral, né, não é uma regra, mas com frequência acontece de ser a defesa menor dos oponentes. Né, tirando oponentes que, sei lá, obviamente são inteligentes e assim e tal. Tipo, o mago do oponente. Não, o mago tem reflex. Mas o barato é você reflex alto, mas geralmente o Will é alto também. Não, eu tô falando do magos oponentes. Tipo, Bullywugs, Shabans e coisas do tipo, não magos princesas. Ah, é, sim. E aí a vantagem é que você consegue mandar todo mundo sair correndo que nem maluco. Então, cause fear, só que só vai pegar em um cara. Então, ele tenta desviar aí dos oponentes e fazer o que der, mas a chance dele levar ataque de oportunidade pra todo lado é razoável. Né, se você souber usar o seu cause fear num oponente mal posicionado. É bem tático esse poder de encontro, assim. É, ele parece meio inútil à primeira vista, mas ele consegue ser bem bom, viu? Porque... É, primeiro que ele salva o cara, né? Que de repente o mago ficou corndo lá com um monstrão em cima dele, meu. Cause fear e o bicho some do mago. É, e tipo, se você imaginar só uma sala sem nem nada no caminho, nem nada, parece que ele é realmente bem inútil. Mas, dependendo de como o mestre faz o layout do encontro, você vai ter um poder ótimo aí, que vai servir pra muita coisa. Porque dependendo de onde ele vai, pode mudar toda a facilidade de você conseguir atacar. Por exemplo, se você manda isso, tem um soldier, né? Um oponente soldier aí. Você manda isso nele e você permite que os seus strikers cheguem. Uhum. Os strikers dos oponentes e coisas do tipo. E aí você tem o divine glow, que basicamente é o buff antes do combate, né? Você vai chegar lá, ou, claro, pode ser durante o combate também, mas eu acho muito bacana isso, porque... Como é que ele funciona? Num blast 3, ele vai fazer dano em todos os inimigos que tiver lá, mas independente dele acertar ou não qualquer tipo de inimigo, todos os aliados que tiverem nesse blast vão ganhar mais 2 bônus pra acertar até o final do seu próximo turno. Então, por exemplo, imagina você estar lutando também contra um bicho solo. É a coisa mais linda que tem, né? Você não vai fazer dano nenhum, mas todo mundo vai ganhar mais 2 pra acertar aquele oponente. Então, quando é aquela hora do pega pra capar e você tá lutando contra o boss, cara, divine glow, é lindo. E sempre lembrando que é dano radiante. Então, se o seu boss for um lit, você está bem na fila. Mas não se preocupe, se você é clérigo, no geral, vai ter muito... Metade dos seus poderes são dano radiante. É, tudo bem. Se você for um battle cleric, você vai ter um pouquinho mais de trabalho em fazer dano radiante. Mas não muito mais trabalho, né? Healing Strike, por exemplo, é battle cleric e é dano radiante, pra começar, e aí a gente vem pras dailies. Nas dailies a gente tem o mesmo esquema, né? Não, no dailie é diferente. A dailie a gente tem uma dailie pra battle cleric, duas dailies pra laser cleric, e uma dailie genérica, que é o guardião of faith. É, mas esse guardião of faith seria mais pra devoted cleric. Por causa do wisdom, né? É, e o ataque do guardião é baseado em wisdom. Mas vamos pela ordem. Bom, então se você for battle cleric, não tem muita dúvida. Você vai tender para pegar o Avenging Flame, que é um ataque que basicamente deixa o bicho pegando fogo, né? Você dá um go em 5 lá e mais um pouco de dano, 2W. E tem um poderzinho muito bacana, que é que se o alvo atacar no turno dele, ele não pode fazer ser vintrou contra o Danone Goin. Então se entrar nisso e ele for também, como eu falei, o bicho solo, acabou. O bicho solo vai fazer o quê? Não vai bater na vez dele? É, tem que bater. Tem que bater, né? Então ele vai tomar um go em 5 até morrer. E o Beacon of Hope, Davi? Não é meio broken esse Beacon of Hope? É, ele é bem broken, viu? Foi o poder que obviamente eu peguei pro meu clérigo lá. Como um bom manticin que você é. É, o manticinzeiro que eu sou. Esse foi um clérigo, porque se você for ver, né? Eu ouvo aqui falando que eu gosto de personagens fora do padrão, uma história muito profunda e tal, mas basicamente ele é um anão clérigo com Beacon of Hope. Só falta ser de moradinha, hein? Só faltou ser de moradinha. Eu só não coloquei de moradinha, porque aí senão... Pra não ser relato. É, seria muito anti-meus princípios RPGísticos. Então, mas eu peguei Beacon of Hope e foi super bom. Principalmente porque ele fica destruidor na cura depois, né? Essa cura dele fica tão manticin. É o primeiro poder que eu mando no combate. E aí depois eu vou curando meus aliados absurdamente. Tá, então como é que funciona Beacon of Hope? Ele é um Burst 3, ou seja, ele vai funcionar em até 3 quadrados ao redor do seu clérigo. Todos os inimigos que estiverem nessa área vão ser atacados com seu wisdom contra o Will e eles vão ficar fracos até o final do seu próximo turno. Ou seja, eles vão fazer só a metade do dano. Isso daí é só a bobeira. Porque mesmo que você não acerte nenhum inimigo, vem o grande efeito fantástico do Beacon of Hope. E você e todos os seus aliados que estiverem nessa área, isso é importante, então o Ranger que tá lá no fundão não vai ganhar essa baba agora, mas todo mundo que estiver nessa área vai ganhar 5 hit points na hora, todos os poderes de cura do clérigo vão curar 5 hit points a mais até o final do encontro. E isso é fantástico. Porque se você já tá curando um Healing Surge mais um D6 mais Wisdom, se você somar 5 nisso daí, você praticamente cura 75% da vida aí de algumas classes. É bem forte. É bom. Mas repara que também são só os Healing Powers. Então não vai funcionar com itens que dão cura, a poção não vai ficar turbo, nada disso. São só os Healing Powers do clérigo que vão ficar um pouco mais turbinados aí. Mas de qualquer maneira é um poder fantástico. Aqui a gente tá falando que são Class Powers, nem Healing, só Healing Powers. Será que no caso do Shifter funcionaria? É um ponto interessante, hein? Como regra, assim, eu acho que poderia até interpretar que não funcionaria, mas eu pessoalmente, na minha campanha, não deixaria não. É, Beacon of Hope já é forte sem apelações a mais, né? Mas dá pra interpretar assim também, né? Não dá pra dizer que tá errado, porque é um Healing Power. Não, não é Power, é Race Feature, não é? É que ele fica nesses formatozinhos de poder, mas eles são Features quando eles são da raça? Mas eles devem ser Race Features, porque pra ser um poder tem que ser um não sei o que ataque, né? Ou não sei o que Utility, ou não sei o que... Do Eladrin, por exemplo, tá escrito Eladrin Racial Power. Ah, então é Power. Então não é Feature. Por isso que eu considero como Power, assim como do Tiffany, como de todas essas que têm poderes raciais. Só que é racial, né? Por isso que não tá escrito aqui Your Class Healing Power. É, mas aí não fala nada de ser Class Powers, né? Fala só de Healing Powers. Então faz sentido você deixar. Mas também, geralmente, você não tem tantos poderes fora do Healing. É, não vai ficar muito mais Broken por causa disso. Ah, acho que no Shifter fica, porque eu acho que ele ganha Regeneração. Ah, mas Regeneração não vai aumentar a Regeneração. É. Você ganha Regeneration X. Aham. Isso aí você vai ganhar mais 5 Hit Points nos Healing Powers, mas... Ah, é, tá. Você vai... Na Regeneração, eu acho que já não ficaria. É, acho que você ganha Regeneração e caso você queira interpretar como se fosse parte da regra, você ganha 5 pontos adicionais só na hora. Isso, na hora que entra o poder. Isso, aí faria sentido. Beleza. Ok. Então vamos para o Cascade of Light, Davi. O que você acha do Cascade of Light? Eu não sou muito fã, não. Tem gente que gosta, mas eu acho ele meio bobinho. Porque, tá, você faz um dano bom e depois o inimigo fica vulnerável 5 para todos os seus ataques. Ele leva 5 a mais de dano para todos os ataques que você quiser nele. Mas ele pode rolar save em troco. Então, tipo, você comparando o Cascade of Light com o Avenging Flame... Ah, tudo bem, porque o Avenging Flame é de força, né? Sim, é. O Cascade of Light acho que seria o Avenging Flame do Devoted Clare. É, mas... Fica balanceado, assim. E, por fim, né? Você tem o Guardian of Faith, que você sumona lá um anjo, um símbolo, um fantasma, minha camarada lá da sua divindade. Que aparece em algum quadrado, até 5 quadrados de distância de você. Você pode até andar ele um pouquinho usando uma move action parecida com a orb, né? Com a... Flaming Sphere. Parecido com a Flaming Sphere, né? Você pode usar uma move action para mover até 3 quadrados, o seu guardião. Ele fica até o fim do encontro. E sempre que alguém tiver adjacente ao guardião, é atacado também por Wisdom contra Fortitude. E ele faz um danozinho, né? Que é um D8 mais Wisdom. Então, é a Flaming Sphere do Clare, basicamente. É, basicamente. Acho que é um poder legal também. É um poder interessante. Se você não tiver... Não, essas coisinhas que você aumenta no mapa, que vão fazendo daninho em tempos inteiros... Cara, isso ajuda bastante, viu? É, lembrando que... Mata Minion. Faz o diabo, senhor. É, lembrando que você conjura ele. Ele fica dando dano até o final do combate. Enquanto você, como clérigo, fica lá usando seus outros poderes. Destruindo e dando bônus para seus colegas. Exatamente. É, você não precisa nem manter esse poder, né? Se você quiser, você gasta uma move action para mover o guardião. Mas se não quiser mover o guardião, cara... Deixa ele quieto lá. Não precisa gastar nem minor. Se não tiver mago também, é sempre bom você pegar umas magias que dão em área, né? Todo mundo do grupo pegando uma de área ali, pegando uma de área colar, você consegue... Acaba compensando, né? Exato. Você escapa bem da necessidade de mago. Mais alguma coisa do clérigo que a gente deixou de comentar aí, Davi? Bem, que eu me lembre, não. Mas tenho certeza que o pessoal vai cobrar da gente lá no post. Talvez falar um pouco dos implementos, mas implemento é aquilo lá, né? É, se você for um battle cleric, você vai querer achar uma arma mágica, certo? Para fazer mais dano e aumentar a sua chance de acertar. Mas se você for um devoted cleric, você vai querer achar um implemento aí para você, um role symbol bacana, que vai basicamente funcionar de maneira bastante similar, né? É, lembrando, se você quer fazer um clérigo legal, e eu que não sou muito fã de clérigo, se você quer fazer um clérigo legal, cara, faça um clérigo com personalidade. Entendeu? Use... É, isso vale para todas as classes, né? Mas acho que talvez seja um pouco a mais, assim, para o clérigo. Mas acho que para o clérigo é mais, porque o clérigo, ele tem um background profundo, né, cara? Você pega o guerreiro, ele podia ser o filho do ferreiro, o filho do taberneiro, que decidiu aprender a usar espadas, pá, né? Mas o clérigo, cara, para ele ter decidido se ser devoto de algum deus e tal, você pode inventar umas histórias profundas e bem interessantes que... É, sempre tem um pouco mais de espaço para o background, né? Exatamente até pela relação com as divindades, esse tipo de coisa. Isso eu acho bem bacana. É algo que eu sei... O jeito que eu gosto de criar meus personagens é... Eu não sei se as pessoas fazem assim e tal, mas eu prefiro criar a imagem física do meu personagem. E imaginar, tipo, quando eu imagino um clérigo ou um guerreiro, eu imagino a espada dele. Então, se a espada é gasta, se ela é de um jeito, se é de tal jeito... E a partir da descrição física que eu tenho em mente, ou que eu escrevi, eu vou passando para o background dele, em vez do contrário. Eu acho mais proveitoso, assim. Eu acho que na aventura você não vai usar o background dele muito, mas com certeza você vai poder usar as descrições físicas para ser muito mais legal a aventura. Então, quando você imaginar o seu clérigo como aquele lá da Raven Queen com corvos de sombra saindo dele, vestindo um capuz negro e tal, você tem um personagem... É, cuidado só para não fazer um personagem ível. Não, não. Mas isso aí é papo para um outro podcast Rulando 20. Eu acho que então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês achem um pouco interessante. A gente também deve estar falando de Skilled Chaves na semana que vem, mas não garanto nada, certo? O negócio é... A gente vai fazer os casts quando der tempo aqui. Então, mas se tudo der certo, semana que vem está rolando mais um. Aproveitem aí, se forem jogar de clérigo, tentem sair do estereótipo, tentem fazer uma coisa diferente. E rolem 20. Acertem as suas dailies em crítico. Rolem 20 aí, pessoal. É, exatamente. Beacon of War para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.